As consequências da batalha contra a Star pesaram contra Shigaraki e Alpha 1. Mas se por um lado tivemos o paradeiro de Dabi e Toga revelados para lutar contra os heróis, do outro temos Alpha 1 dizendo que tem vários amigos em Boku no Hero e o final do capítulo foca em Hagakure. Depois de todo esse suspense, nós teremos mais detalhes sobre essa grande revelação! O que é o Geekers? Aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil! Fiquem ligados porque esse vídeo não tem spoilers do capítulo 336 de Boku no Hero! Sim, pessoal! Tá todo mundo aí com a sua fantasia de palhaço! Porque é exatamente assim que eu estou me sentindo! Estou me sentindo um trouxa, um palhaço, um besta, um idiota! Eu estou me sentindo todas as formas possíveis de me chamar de trouxa! Mas vamos lá, né? Vamos ver! Já estamos no meio do barco, o barco tá afundando, vamos lá! Já vamos junto aí, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa pra gente rir! A gente vai rir! Porque se for chorar, a gente não sai daqui não! Vamos lá, né? O capítulo começa com o treinamento de Deku e Bakugou! Ele diz ali, o Bakugou acaba dizendo para o Deku de que o Cluster se baseia no princípio que aprendeu com o Endeavor de concentração e liberação! Vocês lembram lá da saga da agência do Endeavor? Se vocês assistiram toda a quinta temporada, vão lembrar bem ali da forma como o Endeavor fazia aquelas proporções ali, né? as proporções no ar, né? E na qual ele conseguia realmente ficar cada vez mais rápido, voando cada vez mais rápido, né? E aí que o Bakugou acabou criando, pensando e raciocinando como ele poderia aplicar isso na sua individualidade e então ele chegou numa resposta na qual ele produz múltiplas esferas de suor e as explode simultaneamente Por isso, ele está com seu traje de inverno ali na sua luta, na sua batalha contra o Deku para aumentar ali a sua produção de suor, né? E é engraçado porque quando eles vão focando, vão girando ali a câmera, né? A gente observa tanto ali o Bakugou lutando contra o Deku depois a gente tem outros focos em outros personagens e a gente volta para o Deku com ele com o cabelo Black Power, né? Olhando e tentando entender, tipo, nossa, realmente estou chamuscada aqui na batalha contra o Bakugou Nós também conseguimos enxergar que o Todoroki também está treinando Ele quer melhorar ainda mais o controle das suas chamas e também do seu gelo E assim poder esquentar ainda mais e poder esfriar ainda mais para poder, então, avançar com suas individualidades O Kaminari, então, está conversando ali com o Mineta dizendo que os dois generais inimigos estão enfraquecidos, né? Eles meio que, tipo assim, o Horikoshi coloca toda uma trama ali acontecendo, né? Tanto o Todoroki treinando, o Bakugou treinando e também nós temos ali a forma de como o Deku também está treinando Então, ali, tanto o Kaminari quanto também o Mineta estão conversando sobre essas atualizações O autor utiliza muito bem tanto ali o Kaminari e o Mineta para atualizar a gente sobre o que aconteceu nos últimos dias Além disso, ele acaba dizendo ali para o Mineta que o Gigantomachia está ainda adormecido e que ele foi preso Então, as chances de vitória são maiores do que nunca Então, nós vemos uma estrutura de metal sendo construída ainda Meu Deus! Essa estrutura já tinha que ter terminado, já colocado o Gigantomachia no invólucro e impedido com que ele pudesse realmente se erguer Então, supostamente, o local é onde é mostrado, é revelado de que o Gigantomachia estaria ali E aí a gente fica se questionando O que pode impedir dele realmente sair estourando, destruindo tudo se o All for One o chamar, né? Se o All for One acabar mandando um radinho, mandando uma comunicação falando aí, ô Gigantomachia, acorda aí! Se ele fez aquilo tudo na Saga Injaku pelo Shigaraki Imagina só o que ele faria com a voz realmente do All for One Então, eu ainda não me sinto seguro O Caminário está contando realmente com ovo dentro da galinha sendo que a galinha nem foi fecundada ainda O Bakugou, então, diz que eles estão muito otimistas e que tem três pontos que comprovam o quão difícil isso vai ser Em primeiro lugar, é improvável ali que encontrem o All for One Até hoje, mesmo quando encontraram os laboratórios dos Nomos e também o esconderijo ali do Shigaraki o All for One nunca esteve lá Ele sempre tem o lugar certo, o momento certo e ele está a três, quatro, cinco passos na frente dos heróis Além disso, ele se escondeu por muito, muito tempo depois de perder para o All Might pela primeira vez demonstrando claramente como ali o All for One havia falado no capítulo 335 pra nós que ele havia já criado 20, 30, 40, 50 rotas diferentes para atingir sempre o mesmo objetivo e que durante todo esse tempo desses mais de 200, 300 anos de vida que ele tem ele aprendeu a ter paciência para atingir cada pequeno objetivo para o All for One, a cada passo, a cada milímetro ali que ele alcança no seu objetivo e ele caminha em direção ao seu objetivo, pra ele é uma conquista Em segundo lugar ali, o Bakugou acaba dizendo que o Shigaraki também está enfraquecido na última batalha e mesmo assim ele colocou tudo nesse trabalho ele colocou tudo ali para parar a Star and the Strip pensar que agora será uma luta fácil é ainda realmente subestimar os poderes do All for One e que mesmo assim eles estão com um número reduzido de heróis é realmente se tornar algo ingênuo é pensar de uma forma ali com uma ingenuidade sem limites porque uma porrada de heróis se aposentou e tudo isso acabou sendo algo na forma como o All for One já havia calculado sobre esse objetivo depois dessa sequência na saga em Jakku Em terceiro, os vilões já devem ter um plano e estão esperando o momento certo a hora certa para conseguir confrontar a turma ali da Wei e também os demais heróis mesmo supondo ali que a Shirt foi destruída na luta contra o Star e basicamente ali a gente já percebeu que ela não foi destruída por causa do capítulo 3, 3, 5 final ali do capítulo 3, 3, 5 eles devem ter ali um plano B a melhor coisa a fazer agora é se preparar para o ataque é se preparar para toda essa construção de que a liga dos vilões barra todo mundo ali que está relacionado a Shigaraki e o All for One podem atacar eles a qualquer momento Deku então diz que ainda quer sair para procurá-los e aí basicamente o Ida chega a dar um tapa na cabeça dele dizendo tá maluco? o que você está fazendo? não existe mais eu agora existe nós nós trabalhamos em um conjunto nós trabalhamos aqui para chegar no objetivo comum com a chegada ali do Deku na Wei e com toda aquela fala que a Oraraka acabou trazendo nos últimos capítulos eles agora podem se mover com mais liberdade porque o discurso ali da Ochako havia alcançado os civis e aproximou tanto ali os alunos e os heróis com as pessoas que estavam morando dentro da Wei a conclusão que o Kaminari chega com a sua conversa com o Mineta é que não importa o que eles façam se eles ataquem ou se eles esperem o All for One certamente estará rindo deles porque esse cara está sempre 5, 10 passos na frente dos heróis então vemos a tão ali falada nas últimas semanas nos últimos dias a Hagakure que está na floresta dizendo que certo alguém está bastante deprimido depois do fim da guerra em Jakku será que teremos alguma revelação alguma construção sobre a personagem agora? o que a Hagakure realmente quer enfatizar com isso? ela observa então que existe 3 pessoas conversando ao longe uma delas diz o outro tem que obedecer basicamente os outros dois estão falando para esse um que ele precisa obedecer e que ele está de volta dando várias ordens dizem então que só precisa continuar fazendo como sempre fez pois os sinais se disfarçam as ações do dia a dia e que são impossíveis ali de rastrear Hagakure então pensa que mesmo depois que Midoriya voltou essa pessoa não sorriu nenhuma vez ela ficou preocupada e foi atrás dele mas foi então que ela descobriu que na verdade olha a cara de palhaça aqui olha a cara de palhaça aqui o Aoyama é o verdadeiro traidor e aí a gente observa que nessa conversa do Aoyama junto ali com essas pessoas a gente tem um conhecimento de que são os seus pais que estão dizendo a ele que precisa continuar obedecendo o All For One ou todos eles serão mortos ela diz ali que basicamente a mãe dele está dizendo que eles acataram os pedidos do All For One assim que o ano letivo começou e depois informou a localização do campo de treinamento sem que ninguém soubesse o Aoyama então chora e tenta se opor a ele mas seus pais rapidamente dizem que eles também não estão fazendo isso porque gostam mas é tarde demais para ir contra eles Hagakura então está ouvindo tudo e não pode acreditar ela se lembra dos ataques dos vilões e da USJ sobre o ataque também na floresta a mãe então do Aoyama diz que eles só queriam que seu filho fosse feliz e nós então somos introduzidos a um pequeno flashback do garoto nesse flashback a gente consegue ver ali uma conversa tanto da mãe do Aoyama quanto também o garoto ali né o pequeno Aoyama e aí ela pergunta você quer ser mesmo como todo mundo Yuga e ele acaba respondendo sim porque ser único, diferente é assustador porque ser uma pessoa diferente é completamente assustador e aí o Aoyama nasceu sem peculiaridade então seus pais encontraram ali no All For One e pediram para ele conceder-lhe um poder para que ele pudesse prosseguir com o seu sonho de se tornar um grande herói Hagakura percebe que precisa avisar alguém, algum professor mas observa que existe alguém, mais uma pessoa se aproximando e aí que a gente começa realmente a observar que é interessante ver essa construção do Aoyama como ter nascido sem poderes eu vi que já muitas pessoas através dos spoilers ficaram criticando essa chegada ou essa saída ali do Horikoshi para criar um flashback também sobre o Aoyama ou coisa do tipo mas eu achei interessante porque faz uma ligação com o passado do Deku de que se o Deku tivesse chegado até o All For One o que ele teria realmente aberto ali sobre todas as suas construções qual é a moral que o Deku poderia abrir mão para poder realmente chegar à sua posição de herói será que ele também trairia pessoas na qual ele sempre se inspirou? será que o Deku trairia tanto ali o All Might quanto também outros heróis apenas para ter um poder e seguir ali o seu sonho? então esse questionamento faz com que até mesmo as ações do Deku sobre este encontro ficassem algo mais palpável nesse encontro de que se o All For One tivesse encontrado o Deku e se o All Might tivesse encontrado o Aoyama o que poderia sair disso? o que realmente poderia ter nessa construção? e aí que a gente consegue ver para onde que o mangá de Boku no Hero conseguiu caminhar nesse sentido na qual eu achei pelo menos essa parte no mínimo interessante o Aoyama então ainda está chorando dizendo que ele está sofrendo durante todo esse tempo de que ele se dedicou a esse papel para não levantar suspeitas e não ser consumido pela culpa de toda aquela personalidade espalhafatosa dele estar sempre ali fazendo aquelas coisas e tudo mais tudo aquilo era um teatro do personagem quando o All For One foi preso em caminho ele pensou que finalmente poderia viver em paz com seus amigos mas ele estava errado seus pais pedem desculpas ali a Aoyama e o personagem diz que está tudo bem porque tudo isso era para protegê-los pois não queria que todos basicamente todos fossem mortos eles então pedem para que ele continue protegê-los mas neste momento neste exato momento quem chega ouvindo tudo aquilo que foi falado é o Deko bem peculiar né o protagonista do mangá chegar bem nesse momento ele diz que ouviu ali de Hagakure sobre algo de um traidor e pergunta se é verdade mas os pais então tentam se fazer de idiotas tentam realmente pensar não, não é nada disso o que vocês ouviram não foi bem isso e a Aoyama então começa a chorar sem parar enquanto olha para o Midori ele então se culpa por ser o único que não disse nada a ele durante o resgate não só ele Hagakure também não falou nada Hagakure também não falou nada então vamos lá vemos um painel mostrando sua reação a carta que Deko deixou quando ele acabou abandonando a Wei Midoriya então disse ali que havia ido para a floresta para procurar-o porque percebeu que algo estava errado o Aoyama foi o único que ficou triste todo esse tempo mesmo ele tendo voltado mesmo o Deko tendo voltado ali para o Wei e é nesse momento que ele se interrompe ali e começa a chorar cada vez mais e ali ele coloca tudo para fora e começa a dizer que foi ele que vazou a localização do acampamento e também ali do local aonde havia sido o treino da USJ então ele acaba dizendo de que ele é o grande vilão nojento eu sou um vilão nojento Midoriya olha caraca ou a gente está vendo a maior trollada do ano tipo acho que dá para dizer a maior trollada da década de a forma como o Kori Koshi fez a gente ficar com cara de palhaço da forma como eu me senti realmente na live de ontem falando, conversando com vocês sobre isso ou a gente está vendo um plot twist em cima de um outro plot twist porque no último quadro o Aoyama diz que sabe de tudo que ele sabe de muitas coisas e que vai revelar também que a Hagakure também é vilã de que ela também é uma traidora o que realmente faz a gente remeter de que a Hagakure está tentando dedar o Aoyama para que a bola se abaixe perante o traidor para que ela continue trabalhando para o Alpha Run ou é isso ou a gente foi trollado literalmente e o Horikoshi ficou maluco e definitivamente não sei o que aconteceu com aquela intenção ali do painel do capítulo 335 bom o último painel a gente observa realmente ali os queijos na varanda ali do Deiko e ele dizendo que sabia de tudo durante todo esse tempo é, vamos lá e assim o capítulo acaba vamos lá Legenda por Sônia Ruberti